Opa rapaziada, como vocês estão? Hoje eu estou aqui começando mais um vídeo de Rei dos Piratas E mano, é uma série minha com meu amigo Nicolas aqui no Bloxfruits E hoje eu... Mano, na verdade no último episódio aconteceu uma coisa engraçada Que fez com que eu conseguisse essa fruta aqui Só que você tem que ir lá assistir o vídeo Então mano, já se inscreva, ativa as notificações, deixa o likezão Três vídeos aqui no canal Agora é às nove, às treze e às dezessete Ou às quatorze e às dezessete, enfim, ainda não me decidi Mas tem vídeo aí né, todos os dias E mano, seguinte, Nicolas Cagezinho Na verdade é às treze, tá família? Nicolas Cagezinho, eu te dou um desafio Qual desafio? Fala em um desafio Quero ver se você é homem Se você é corajoso Sou muito cabra-mar Sou muito Então você já topou o desafio? Já Então eu te desafio a comprar uma fruta Na loja Sem ver e comer ela Certeza? Uai, quem vai se prejudicar é você Se for coisa... Ó, ó Come Na verdade fecha o olhinho E pegue ela na mão E aí eu vou... Ó, comprei Tampei o zóio Ok Ela não tá na sua mão, não tô vendo Foi Peraí, dropa ela rapidinho Dropa ela, deixa eu ver uma coisa Bom Tá na sua mão Se você é corajoso Você come Ah, não sei Eu não sei nem que fruta é Se você é corajoso Você come E fale uma habilidade dela Não vou falar Ah, é pra comer mesmo Se você é corajoso Você come Ah, então eu vou comer Não é você que sabe Posso ir? Uai, é você que decide Nicolas Você não é você Você é corajoso ou não é? Eu fiz uma pergunta pra você Vou comer então Já comi Então coma Quero ver se você comeu mesmo Eu vou comer a minha também Comeu? É isso? É Mano, você acabou Acabou de comer a Dark Ela não é tão ruim Ela é uma Logia Ela é a fruta do Barba Negra Do Titch Acho que é assim que fala o nome dele E ela é boa Ela é Logia Só que ela não tem isso daqui Tá vendo? Porque eu acabei de comer a Ice E a Ice ela também tem espada Mas sabe o que é o mais da hora dela? Ela não tem uma locomoção Igual a Light Que faz a gente voar Mas sabe o que é o mais da hora Da Ice É isso aqui Haja gelo Amazonado então pra mim não é bom Não Enfim É uma habilidade que o pai tem agora Cara O Aokid Mano Eu não vou lembrar Como é que é a pronúncia dele Mas o da hora Ele tem uma bike Ele anda de bicicleta no oceano Só que aqui ele não tem uma bike Ah, eu queria bike Também queria Bom, mas gente Cara Comemos as frutas Fomos Arriscados Arriscamos Mas agora Nicolas Eu quero fazer um Um pequeno desafio com o turno Faça Qual é a sua Qual é a maestria máxima do seu ataque aí? É... Cento e dez Cento e dez O meu é cem Vamos ver quem chega em maestria cem primeiro? Bora Então bora Então bora Posso contar? Pode Três, dois, um e valendo Boa sorte Aquele que consegui Pera Eu posso pra outra ilha? Vai, você pode ir pra onde? Ai, por que que eu fiz isso? Ah, João O que? Eu tenho que comprar um barco pra ir Ué Se lascou sim Pera Eu nem lembro pra onde que eu tenho que ir Location blocks free time Ai, meu Deus do céu Eita, pior que nem eu lembro Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar uma carona Enquanto você vai andando aí Eu vou procurar pra onde eu tenho que ir É, mas pra lá O seu é a nuvem? Hã? O seu é o da nuvem? Das ilhas flutuantes? É, e o seu? Como é esse reto aqui? O seu é pra esquerda Nossa, você já tá no coliseu? É Você tá bolado, hein? Quando você vier chegando aqui Eu já vou tá saindo Cara, o problema é que eu queria fazer um negocinho aí Mas não vai dar muito certo Por quê? O que seria esse negocinho? Hã... Nada Eu não vou entregar a celeja do bolo pra tu Ah, João Colaborar Cara, eu não queria te falar nada não Mas, mano, eu tô assistindo One Piece, cara E eu tô bem em Water 7, né? Que é um arco E eles estavam em Enes Lobby, né? Que é tipo a corte do governo E, cara Quem aí sabe o que eu tô falando Meu Deus do céu, mano Apareceu um cara, Nicolas Cortando cebola Bem na hora, mano Entrou sujeira no meu olho Uhum É... Não, pera Eu não entendi Você tava assistindo One Piece Aham E aí Aconteceu uma coisa com o Going Mary, né? Que é o barco E, cara Apareceu um cara cortando cebola aqui, mano É... Jogaram poeira na minha cara Foi algo bem triste, mano Foi você lacrimejado, não foi? Nossa, fez, velho Tudo por causa disso, mano Você acredita? Se não fosse pela cebola Não, eu tinha aguentado firme Parece até que eu tava chorando, mano Não tava chorando, não Foi tudo... Gente, tipo assim Do nada O cara entrou na minha casa Só pra cortar a cebola Aqui na minha mesa Enfrenta você Uhum E ainda... Nossa, não, não Vou ficar quieto Vou ficar quieto Porque o pessoal vai começar a falar Que é mentira Que eu tava chorando Mas, gente Eu não choro, tá? Você não chora? Não Hã? Nunca chorou? Nunca Seria isso não, hein? Uai, você vai falar pra mim Que você chora É... Eu já chorei Tem algum problema? Tem Então você é frangolino Que isso, João? Então você também... Você foi frangolino Assistindo One Piece Não, não fui Por que que eu fui frangolino Assistindo One Piece? Cara, você já tá upando E eu tô aqui me lasqueando, velho É, não é pra upar? É Não Você não tá errado Mas é uma competição, entendeu? Então, aí eu tô ganhando a competição É Não era, não era bem pra isso acontecer Mas tá bom, né? Fazer o quê? Ih, ih, ih Você tá roubando Nicolás Ladrão Porra Nunca falei isso Hã? Eu não falei que eu tava roubando Mas eu tô falando Nossa, o meu é muito louco Nossa, muito louco como? É... Nível mais louco que você pensar Você já tá em que maestria? Que maestria? Só pra eu saber Quarenta Já? É que os bots Deu muito fácil É porque aqui também Você tem que lembrar Que aqui são cinco, né? De uma vez só Entendi, entendi Aí mesmo assim demora Vamos ver, vamos ver Vou derrotar meus primeiros aqui Ó Ó Tomele Quarenta e sete Level quarenta e sete Você tá? Aham Maestria? Aham Caraca Eu que tô ficando pra trás É Eu vou upar aqui na velocidade do camelo, véi Você vai ver Velocidade do camelo? Por que do camelo? Ah, por que do camelo, né, mano? O camelo é rápido, não sabia? Não Desse daí eu não sabia, não Nossa, pensa num bicho rapidão É o camelo Corre mais que o cavalo? Não, camelo Camelo, camelo, camelo Então, mas ele corre mais que o cavalo? Corre, camelo, camelo É o camelo, camelo Ó, já tô cinquenta e oito, hein? Eu vou ficar pra trás Quanto? Tô quarenta e oito Xiii, já era, hein? Eu se eu fosse você, eu já desisti, hein? Quem perder vai ter que Ir pra praia de biquíni Não, não Oi É, é verdade Não passa isso Dá o biquíni da vovó Da vovó ainda? Da vovó Nossa, eu tô Nossa, cara Pior que eu esqueci de ativar meu hack Eita, eu também Ih, Nicolás Tô achando que não vai dar bom pra tu não, hein? É, já não tá dando Quanto de maestria você tá? É... Quarenta e oito ainda Sessenta e sete É, já perdi pelo jeito Mas tem que pegar o level máximo do... Ah, se você quiser que seja o level máximo Pode ser, ué Eu tenho que ser só maestria de dez E cem Não, por mim pode ser só maestria de cem Porque meu último ataque é no cem Eu tenho uma vantagem daí Hum... Entendeu? Eu não quero ser um cara desrespeitoso com você Entendeu? Ah, um da minha habilidade Que ele taca todo mundo pra longe É... Aí é estratégia Eu também tenho uma habilidade assim Só que eu não uso Então, mas todas são Por enquanto Que eu liberei até agora Então, mas aí tem estratégia Mas, cara Eu vou te dizer É verdade Esse desafio é bem mais favorável pra mim Ah... Mas eu ganho com esforço Porque eu tenho a espada em meu... Em minha ajuda, entendeu? Porque eu posso ficar batendo com a espadinha da fruta Isso eu concordo Ó, cinquenta e seis, ó Eu já tô no setenta e três Ah, peraí Relaxou, acalma Vai ter que ir na praia de biquininho da vovó, hein Biquininho da vovó é muito Pode ser de maiô De maiô? De maiô? Bermuda Não, de maiô Mas maiô vai ficar feio demais Não, mas é... É por isso que eu não tô afio Se fosse pra ser fácil, né? Ó, o pain é até de level, hein? Nossa, máquina Sou uma máquina Não... Tá que todo mundo vá longe Cara Saudades light, mano Quando eu podia voar Eu concordo com isso, tá? Mas tô com falta Não, é que você não tá skype igual eu E tipo assim, pra mim e aí onde você tá Eu tenho que tá pelo menos... Level 227 É... Eu vim pra cá do cundular Eita 225 Mas eu levava dano Então, é que a Lugia Ela funciona no 227 Agora Era pra gente tá na prisão, mano Tipo, na prisão é só boss Então, é mais difícil de upar É... Porque o boss Ele te dá dano Independente Se você tá com Lugia ou não O boss é boss Mas eles são fortes? Lógico, é boss É, mas vai que é um boss pajuta Ah, é uns boysinho Mas meia boca, né? Não é tipo igual o Shanks e tal Mas... Vai mexer com eles Pra você ver Mexe Mexe Eles são fortinhos Tipo assim Machuca Machuca Não tem que machucar Tem que ser o forte O boladão Então, vira o boss Vai lá Vira o boss Ah... Ai, o que que aconteceu? O Nicolas travou meu jogo, galera Cês tão vendo Tá do mesmo jeito Eu ia pegar level É maestria 70 agora O que aconteceu? O que você fez, João? Não sei Nossa senhora Gente, já ia começar aqui Já escorreu uma lágrima, velho Porque eu já achei que o Roblox tinha caído, Nicolas Achamos que ele tinha caído Nossa, porque... Sabe o pior? O que é? Eu não salvei checkpoint, eu esqueci Na ideia do macaco Se você tinha uma chance Agora você acabou de jogar lá pelo ralo abaixo Ah, mas eu chego Eu sou um tubarão É, você é um tubarão Beleza, então Boa sorte Gente, tipo assim Eu... Enquanto tava... Que a gente parou a gravação Falei, Nicolas Caiu aí mesmo? Ele caiu, mano Eu até, tipo assim, tuitei lá Falei, mano Eu queria que fosse zoeira Mas o Roblox caiu aí E... Se caísse de novo, mano Cascando esse tempo sem Roblox Eu já não saberia o que seria da minha pessoa, Nicolas Ficaria muito... Eu não conseguiria te desafi... Eita Te desafiar Pronto Não, me desafiar ou menos A única briga que eu não posso cobrar É o português Como assim? Você não pode cobrar o seu português É Então tá, né Não, eu tenho que cobrar ele, no caso, né Pra ele melhorar É O meu Roblox voltou Avortou o Roblox Mas você upa muito rápido Por quê? Você já chega aqui Tá aqui level Eu tô 202 É, já chega... Já chega aqui mesmo Não, eu tenho minhas táticas Eu tenho meus segredinhos Pra upar mais rápido Você falou que ia compartilhar Ah, mas tipo assim Isso daí eu já te ensinei Só que eu tenho minha maneira de executar Entendeu? Entendi Por exemplo Eu no seu caso Eu não ficaria usando o poder da fruta Eu simplesmente bateria neles Com o estilo de luta Juntaria todos eles Ficava sentando a porrada neles Com o estilo de luta E finalizaria com a fruta Mas é isso que eu tô fazendo Só... Mas eu uso a fruta logo de início Quando eu junto todo mundo Depois só uso no final Não, eu já não usaria Entendeu? Só ficaria batendo Pra não espalhar eles Entendeu? Entendi Ó, mas tipo assim Não querendo te deixar triste 94 94? É? Eu cheguei no 70 ainda Que pena, hein, Nicolas Ó, vamos fazer o seguinte assim 70, 70 Se não der, 70 de novo Ah, legal Eu posso tentar de novo, então? Pode Só numa outra vida Deixa eu te fazer outra pergunta Quanto de money você tem? 2 milhões Sério mesmo? Aham, 2 milhões e 100 mil Eu fiquei pegando baúzinho Percebi Eu achava que eu tava com bastante grana Mas é que tipo assim A Game Pass De... De dobro de money É... Como eu posso explicar? Eu... Ela ajuda muito, mano Tipo, ela dá muito money Ajuda demais No futuro A gente vai gastar Tipo assim Você acha que não gasta, tá, Nicolas? Mas gasta, hein? É... Pra pegar, por exemplo Os V2 Dos estilos de luta Tipo assim Vai ter hora Que a gente vai ter que pagar Papo de 5 milhões Papo não É 5 milhões Caraca Tudo isso? Tudo isso, mano Mas na outra ilha, no caso Hoje Na outra ilha? É Eita, no outro mundo Não sei se é outro mundo Outra ilha O quê? O outro horizonte Ficou melhor, mais bonito? É, por aí Por aí Ó Eu acho que já, já, hein, Nicolas Acho que talvez Tá com o limite contado, hein? Conta comigo Vamos lá Contagem regressiva Ó Um É... 1.999 Pronto Level 100 Vai ter que ir pra praia Com o biquinim da vovó Essa aí não vai ver mesmo? Não Tem que tirar foto Tem que tirar foto Pra eu postar no vídeo Mas, ó, Nicolas É o seguinte, mano Eu queria também aproveitar aqui É... Pra falar alguns Responder alguns comentários Sobre o que teve no último vídeo Eu acho que eu vou começar De vez em quando, assim Eu vou responder algumas perguntas As perguntas que mais Foram comentadas Aí no vídeo É... Eu vou estar respondendo aqui E antes de qualquer coisa, gente Queria lembrar vocês, né Que eu posto três vídeos Aqui no canal, tá? Às nove Às treze E às dezessete Novos horários aí, tá? É... Bom demais Horário novo sempre é bom Mas, Nicolas Oi O pessoal aí tá... Tá como eu posso explicar Tá... Tá serelepe Glacial, mano Glacial é muito forte O pessoal falou assim Os caras dão dica Pra eles mesmo Sendo que Nível máximo Gente, o Nicolas Não é nível máximo Eu acho que Nessa conta Que ele tá jogando Eu acho que ele deve Tá beirando O que ele tinha Na conta dele É... Eu já passei Já passou? Uhum Então, é que na verdade Agora essa conta Virou a conta dele, né Porque na outra Ele provavelmente Não tinha gastado Nada de Robux Aí como eu provavelmente Dei coisa pra ele Ele nunca mais Vai trocar essa conta É tipo isso Tipo isso não é isso Eu daqui a pouco Quero ir pra aí, hein Nicolas Fazer parte aí, ó Leva 206 Tá muito difícil Pra eu upar De level Ai, ai Tem que ter a mágica Tem que ter o dom Do conhecimento aí Eu tenho que Eu tenho que ir aí Te ensinar Entendeu? Você pode me ensinar agora? Não Agora não Eu não tô aí Ninguém mandou Se eu upar um tantão Sozinho Vai ser castigo Ah, perdão Eu falei assim Pra ele Eu falei pro Nicolas Nicolas Upa até uns 200 210 Tá bom Aí ele Peguei 240 É porque Tipo assim Gente Aí Nossa senhora Acabou voando tudo agora A gente ainda não fez Um desafio Eu quero depois Fazer uma corrida Com o Nicolas Pra ver quem vai chegar No level 700 Primeiro Entendeu? Eu só quero pegar Mais o Haki Da observação Que eu acho que é Uma das últimas Coisas importantes Aqui Tem os estilos De luta Mas eu não acho Que eu vou mexer Com os estilos De luta Aqui nesse mundo Acho que eu vou Eu vou falar pro Nicolas Pra gente já rushar direto Pro próximo mundo E aí lá A gente começa a mexer O problema É que quanto mais tempo Passa Mais complicado Fica Nicolas Porque assim Existem Eu vou te falar Todos os estilos De lutas Que existem Tá bom? A gente tem O Black Lag A gente tem O Fishman Karate E a gente tem O estilo elétrico E a gente Com esses Vamos dizer assim Que são os três principais Com esses três A gente consegue Fazer quatro Eu sei que a conta Não bate Mas com três A gente faz quatro Aí acredita em mim Isso é verdade Ah É o seguinte Na verdade Tem mais um Que fica no outro mundo Que é o Dragon Brief Que é tipo A luta do dragão Tipo Alguma coisa assim Mas a gente tem Esse outro estilo de luta Que é o estilo do dragão Não sei Não sei se eu posso falar assim Mas alguma coisa é Brief Eu não lembro se é Dragon Brief Mas eu sei que tem Brief no nome Esses quatro estilos de luta A gente faz cinco Não A gente faz quatro É A gente faz mais quatro A gente consegue fazer Vamos lá Nicolas Tá prestando atenção na aulinha? Tô Tô prestando muita atenção Que depois eu vou fazer a pergunta Pra você Outro vídeo Eu vou fazer a pergunta Porque você tem que lembrar Então preste bem atenção Decore Decore Ó Vou repetir mais uma vez A gente tem quatro estilos de luta Que a gente consegue comprar eles E aprender eles normalmente Que é o Mink Que é o elétrico A gente tem o Ó Eu só preciso lembrar disso O elétrico O Black Lag O O Fishman Karate E Peraí Não Não Você não vai botar não O Black Lag O Fishman Karate Como é que eu vou Como é que eu vou Aprender isso O Black Lag E o Elétrico Uai Se eu aprendi Você aprende também Ah Tá certo Ó Mas vamos lá O Black Lag Elétrico O Karate E o Dragon Brief Depois disso A gente precisa pegar Mais Tria 300 Nessas quatro Escuta só Cara Aham Que com esses quatro A gente vai pegar O Super Woman Que é um estilo de luta E daí No segundo mundo Nós ainda conseguimos Fazer o V2 De dois estilos de luta Um É o Black Lag V2 E o outro É o Karate V2 O Fishman Karate V2 Então os outros Não faz Calma Num terceiro mundo No terceiro mar A gente consegue Fazer o Elétrico Que é o novo estilo De luta Que saiu E o Dragon Brief Ele não tem Outro estilo de luta Tipo Não tem o V2 E aí Acaba aí Esses são os estilos De lutas possíveis Dentro Do Blocks Fruit E tipo assim Sabe o que é o mais legal? Não Que na minha conta Verdadeira Eu tenho todas Mas você pode Colecionar Tipo Tipo assim Quando você aprende O estilo de luta Você pode pegar Os outros de graça Você não precisa Comprar de novo E não precisa Fazer as missões De novo Pra desbloquear No V2 Você só vai Tipo onde pega Aí você já Meio que já fica Com o estilo de luta Entendeu? Entendi Então eu tenho todos Eu posso ir trocando Ó Se eu não me engano O elétrico meu Tá no máximo O Black Lag Tá no máximo E o Karate Tá no máximo Tipo 600 de maestria Mas 600 é muita coisa Eles também tem Tipo habilidadezinha Que nem o Black Dancing Tem Todos Todos tem Tem as Tipo assim Tem a mesma quantidade De habilidades Hum Se eu não me engano O Dragon Brief Tipo assim O último dele Libera com 200 De maestria A última É muita coisa A última habilidade Mas e aí Nicolas Pegou 100 e 100 de maestria? Hum hum Tô no 80 Ah ainda Mano Se eu te falar Quanto que eu tô Você chora Eu já tô chorando 119 Mas por que você tá Upando tão rápido É por conta da sua espada Eu nunca desculpa Que eu tenho Ah Eu vou começar A usar o estilo de luta Então Só não vai se sentir Humilado Aí você vai Me humilhar Não Pode juntar com a espada João Não É que eu falei É muitos anos de treino Tipo assim Eu falo pra rapaziada Mano Se você quer Farmar Pega por exemplo Ice Light Aí você faz o que? Junta todos aqui Junta tudo 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 E mano O mais importante Não fica usando as habilidades Da fruta Bate Porque ó Quando a gente dá um hit Com a espada Eu dou 217 Com o Black Lag Que é meu estilo de luta Eu dou 156 Então tipo assim Vale mais a pena Eu bater com a espada Quando eles estão Com o finalzinho de vida Aí tu usa as habilidades Mano Porque as habilidades Não tem Tipo assim Um DPS tão rápido É Então vale mais a pena Tu tipo assim Juntar tudo E ir batendo E finalizar com a fruta Tipo assim É mais ou menos Essa estratégia Que eu acabo utilizando Eu gosto Acho muito boa E E no Vraulis Eficiente Eficiente Como deve ser feito Bom Vamos terminar De derrotar Aqui os parceirão Já vou pegar Level 210 Infelizmente Nicolas Fracassou-se E ó Nicolas A partir desse momento Você tem um limite Pra você chegar De level Qual seria 300 Ah fácil Depois disso No próximo episódio Eu quero ver você No 300 E daí a gente vai Fazer uma última coisa E aí vai começar A nossa corrida Pra gente ver Quem vai pegar Level 700 primeiro E daí nós vamos Pro próximo mundo Beleza? Mas rapaziadinha É isso mano Uma competição saudável Nicolas não vai ter Com o biquininho Da vovó Só se ele quiser Né? Assim a gente não vai impedir Também Aí é decisão dele Mas família É isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Deixei aquele like Tamo junto com força Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E fomos Tchau